Bom dia! Bom dia, bom Jesus! Sem chinelo! Perdiu o chinelo? Perdeu! Só uma marquinha na baiana! Só uma marquinha na baiana! Cê é louco, Cachoeira! Vamos rodar ali! Olha o vidizinho aí! Só no toque do cargão! É, deu uma banhinha de bicudo agora vai dar uma banhinha de cargos, como o tio Loucácio! É, cê tá doido! Ei, cê tá doido! O vidizinho colou aí no evento com os guris fazer um ar no cargo do Pegorara o cargo que era do sabão, né? Cê tá doido! O Pegorara fez o sorteio ontem da escaninha e tudo certo! E aí, ó! Aí, ó! Se deram uma volta aqui, vou te loucar, cê! Cê tá doido! Os caras manjaram, né? No escapamento! Não é, não! Chama, filho! E hoje é domingo! Hoje é domingo! Hoje nós tem que ir pra casinha, né? Pra boa folia! Vou passar mais uns... uns apuradão! Com guarda e beijarada! Se eu quiser vai dar tudo certo! Quem tá doido! Quem tem mola tá aqui também, né? Pula louco! Chama, filho! Hã? Vamos! Vamos junto? Bora! Bora! Vamos! 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 Vá! A fã é só vila. O João tem vergonha de aparecer! Vá! Chama, filho! Não sei mais buzinar! Vamos! . Cara... É de melói filho, é meu, cê ta doido? Aquele ali gostou de estourar eles, todo mundo é explícito antes. Voltou pra estourar o pau sem choiro. Aí ó, passa, 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 temo aí calenda viva, giga do 38 filho, esquece, esse aqui é o original né, a lenda. A gente aí não viu, já ouviu falar. Cê é louco. Ô, meu Deus, é só o problema. Vamos! Foda! Você tá doido. Esse pouco tá muito queso, vamos dar uma limada nesse pouco, tá muito queso. Vamos incomodar. Como é que tá saindo lá, tá morrendo lá? Como é que tá saindo lá, tá morrendo lá? Só aí. Só aí, então vamos. Só aí. Se é só aí, então vamos. Vamos fazer borracha ou não? Pode ou não? Vai ser a garrafa. Vai, mano. O homem é louco. Acabou tudo na fumaça aí, velho. Cê tá doido. É o Derma do mundo dos carros. E o Derma do mundo dos carros. E o Derma do mundo dos caminhão. Ah, é a mangueirinha da buzina de novo. Ela tá esquentando demais ali, daí ela derrete. É do quê? Da buzina. Ela tá esquentando demais, ela derrete. Ela tava derretida já. Esquenta demais? Ela esquenta demais e derrete. Mas vaza muito ar. Olha, Lurizada, pega esse fim de tarde. Fim de tarde, fim de evento. Fim de final de semana. Cê tá doido, pê. Isso aqui chega a arrepiar. Olha, eu sonhei muito com isso aqui, cara. Tá aqui num evento em Uberland, velho. Uberland. O troço é R$1.100, né? De Curitiba, velho. E olha, cê é louco. Aí, ó. Tá doida, louco. Só quem ama isso aqui vai entender. Cê tá doido. Aí eu não entendo cê preparando pra vazar pra casa. Amanhã é segunda-feira, trabalhar e coisa nada. Cê tá doido. O carro da noite vai se jogar. Olha, o carro da noite. Cê é, né, filho? Pode vir a balaia. Cê é louco. A água ia tá firme, né? Cê é, né, filho? Vamos por isso, mais. Vamos, dali. Vamos, dali. O carro da noite vai ser lá. Cê é louco. Bailada. E aí Legenda Adriana Zanotto